Você sabia que apenas dois dos oito córregos que chegam na Lagoa da Pampulha tenham tratamento de água? Veja esse vídeo até o final e entenda! Seguindo os trabalhos da CPI da Lagoa da Pampulha, visitamos a ETAF, que é uma estação de tratamento de águas fluviais da Copasa. Acompanhamos etapa por etapa todo o processo de limpeza da água, que chegam nos córregos Ressaca e Sarandi, e vimos uma grande eficiência desse método. Talvez você até esteja se perguntando, mas por que não tem uma ETAF em cada um dos afluentes? Pois é, nos outros seis afluentes que chegam na Lagoa, eles não têm nenhum tratamento, e por isso recebem esgoto e muita sujeira. Mas ao invés de tratar a causa do problema, a prefeitura continua insistindo em gastar mais de 20 milhões de reais por ano para tratar apenas as consequências dentro da Lagoa. A quem interessa uma Lagoa suja, fedendo e com milhões de dinheiro público escoando pelo ralo? Ao cidadão de BH que não é. Esse descaso precisa acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí